Alô amigo churrasqueiro, final de ano chegando e eu tenho certeza que você está cansado de comer aquela comida sócia que todo ano é a mesma coisa. Confere só essa receita de leitoa defumada acompanhada com vinagrete de abacaxi. Eu estou usando aqui meia leitoa, até eu pedir para cortar o meio assim para facilitar o assado. Tem gente que deixa marinando do dia para o outro, tem gente que injeta tempero, tem gente que só põe sal. Hoje nós vamos fazer essa leitoa defumada. A leitoa nada mais é do que um suíno jovem. Vamos lá para a nossa receita. Mas antes, eu quero saber de você que está nos acompanhando, como que você gosta de leitoa aí na sua casa? Qual é a maneira que você mais prefere comer a sua leitoa aí? Se você come só no final de ano, ou se come o ano inteiro, faz esse comentário aí para a gente. Para defumação, a gente usa muito dry rub, é uma mistura de vários temperos secos. Páprica, cuminho, cebola em pó, alho em pó, sal, pimenta do reino. Hoje em dia, é muito comum você encontrar no mercado, dry rub já pronto. Como esse da Grillland, por exemplo. É um tempero muito, mas muito agradável. Tem para a carne suína, para a carne bovina e aves. Fica um espetáculo, é tudo de bom. Para pegar bem o dry rub, você pode umedecer ela com azeite, ou suco da sua preferência. Mostarda, que fica tudo de bom. Nós vamos fazer nessa aqui, com suco de laranja. Tira a sementinha, guarda para o cunhado ir mastigando. E dá um belo banho nela, de suco de laranja, por toda ela. Já umedecemos ela, com suco da preferência. Nós vamos defumar, com esse dry rub, para suíno. Que quantidade usar? Você vai usando uma quantidade, até cobrir a leitura. Não se preocupa, que ele é equilibrado, já com todos os temperos. Ela é 100% equilibrada. Cobriu toda ela, de todos os lados. Olha o espetáculo! Nossa! Você precisa ver que aroma, que cheiro gostoso esse tempero. Temperadinha, agora é braseiro nela. Não, essa aqui é defumada. Então vai para o meu Minos defumador. Olha o tanto que ele é bonito. Abriu aqui, e Minos defumador nela. Mas olha que espetáculo! Ele é pré-moldado, muito fácil de instalar. Aqui a gente coloca a água, para ir umedecendo o assado. A gente vai controlar a temperatura do Minos defumador, em 110, 100 e 110 graus. Aqui embaixo, a gente coloca o carvão, e uma lenha frutífera da sua preferência. Pode ser macieira, laranjeira, limoeira. Qualquer lenha frutífera, vai ficar um espetáculo. Para ir liberando a fumaça. Fechou. Aqui, a gente regula a entrada de ar, para aumentar ou diminuir a temperatura. E o mesmo processo aqui na chaminé. Você abre ou fecha, para aumentar ou diminuir o fluxo de fumaça. Olha que prático. Como ele é pré-moldado. Em menos de uma hora, você já tem o Minos defumador instalado na sua casa. Prontinho para você usar. Está esperando o que? Adquira logo o seu. Ela vai ficar duas horas aqui, pegando aquela fumaça frutífera deliciosa. E depois, mais duas horas, para acabar de chegar. Enquanto ela assa aqui, eu vou preparar o vinagrete de abacaxi, para acompanhar. Esse vinagrete de abacaxi, é uma atração à parte. Ao invés de cheiro verde, você vai usar hortelã. Pica a moda à lá churrasqueiro, assim, desse jeitinho aqui mesmo. Cortou a hortelã? Você vai pegar um abacaxi, e cortar ele em cubinhos. Desse jeito aqui, que eu já deixei pronto para facilitar. Vai pegar esse hortelã, misturar aqui no abacaxi. Só de você fazer isso, já é uma atração à parte. Tomate picadinho, pimentão amarelo. Por que pimentão amarelo? Porque o tomate é vermelho, o hortelã é verde, o abacaxi é meio palha. Ah vá, é mesmo? Então dá uma combinação de cores incrível. E antes de temperar, bota uma pimentinha do reino. Você não gosta? Não? Tá bom. Fica bravo comigo não. É só não pôr. Uma pitada de sal. Aquele fiozão de azeite. Suco de limão. Aí você vai falar assim, mas não é vinagrete? Tá bom. Põe vinagre. Aí vira vinagrete. Faz de conta que o meu aqui é vinagrete temperado com limão. Eu adoro limão. Agora você mistura bem, para incorporar todos os temperos. Tá pronto o nosso vinagrete, ó. Simples assim. Agora é lá buscar a nossa leitoa. E vai ser aquele trabalhão. A leitoa defumada. Você já viu isso? Essa receita, você pode fazer no forne da sua casa também. Mas não vai dar aquele gostinho de defumado, que o Minus defumador proporciona. Olha que coisa mais linda desse mundo. Que cheirão de paixão que está aqui. Leitoa defumada. Você já imaginou isso? Eu tenho certeza, que vai ter uns boca aberta aí. Que vai falar, é, é, não sei o que é isso. Essa receita aqui é diferente. Essa é leitoa defumada. O que manda ela estar desmanchando, com aquele sabor de defumado. Se você quer fazer pururuca. Veja lá nos outros vídeos, que tem um monte de coisa boa lá. Agora é cortar essa menina, e servir com aquele vinagrete de abacaxi. Ó, dá uma olhada nesse trem aqui. Aqui tem um ossinho. Aí você vai cortando ela assim ó. Entre os ossinhos. Chama a famiada aí, os cunhados. Para todo mundo se deliciar. Olha aqui. Olha impressionante o Minus defumador. Esse é o anel de defumação. Simplesmente esplêndido. Aí você pega um pratinho. E se serve de vinagrete de abacaxi. Bastante leitoa. Não, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Nossa, está quente. Bom, eu faço questão de mostrar. Olha aqui. Olha o tanto que está desmanchando. Está quente. Olha o tanto que desmancha esse trem. Não. Brincando. Nossa, que trem mais bom desse mundo. Caramba, que sabor. Hum, bom. Muito bom. Caramba, que espetáculo estranho. Olha, desmanchando. Saborosíssima. E com esse vinagrete, uma combinação perfeita. Faça. E marca aí no Instagram, para eu ver como é que ficou essa receita sua. Boa churrasqueada toda e boas festas. Bom. Aí eu vou usar esse Minus... O Minus defumador. Já é o merchan ou põe para mim? Já é o merchan. E depois o que mesmo? E mais duas horas. Ah, tá. Oh, esqueceu do limão.